Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem. E hoje vamos reagir ao novo clipe da Camila Cabel com a música Lear. E nós espero que vocês gostem dessa reação. E se você está assistindo os vídeos aqui no canal e ainda não se inscreveu, então se inscreva aqui no canal. Para você que já está inscrito, ative a notificação. E segue a gente no Instagram, o link está na descrição de todos os vídeos. E segue a gente no Instagram, o link está na descrição de todos os vídeos. da Camila. A gente não vai ouvir essa música. A gente sempre deixa para ouvir com vocês. E vamos ver como está essa música da Camila. Então vamos, o que interessa? O que interessa agora é a Camila Cabelho. Então, bora reagir. Eu estou esperando esse momento toda minha vida. O que? Eu finalmente encontrei a minha espécie. Uma de uma beleza com uma luz que faz a lua que parece que a lua parece uma... desculpa. Uma luz que faz as estrelas no céu. É muito bonita. É muito bonita. É muito bonita. Agora eu sei que há um Deus. Feliz. 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 Eu tenho um texto de 8.000 por cento de dólar. Onde está meu Bentley? Eu continuo armando. Tá. Tudo bem. Então você, ah... É aquele Meclis? Ah eu, eu amo. Eu amo! Esse cara me lembra alguém. Graça! Eu amo! Tem uma atmosfera latina nessa música. Muito! Eu amo essa filmagem. Sim. Parece que ela voltou de novo para aquele momento. Sim. Foi uma coisa meio liscar agora. Sim. 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 O cara era um policial. Os dois. Parece que ela está de camisa de força. É muito interessante essa música porque essa música tem um baixo que conduz. Que dá um swing junto aos metais. E o uso dos metais, no caso dos instrumentos de sopro, nos remete a uma atmosfera bem latina. É verdade, nos remete a uma atmosfera latina. É verdade, nos remete a uma atmosfera latina. É bem tropical. Porque tem uma atmosfera que é um pouco ska, um pouco reggae que também tem isso. É uma coisa mais praia. E esses metais realmente estão muito voltados para uma atmosfera mais latina da música. É claro que é pop. Mas com essa pegada bem forte que a Camila já estava trazendo em outras músicas dela. Sim. A produção desse videoclip está em alto nível. Nossa. Que moça de metais tem um monte de música latina. Gente fácil. Companies... É como ela foi de riqueza a riqueza Ela foi de riqueza a riqueza De zucco a riqueza De zucco a riqueza De zucco a riqueza Vamos ser honestos Ela não é tão bonita, não é? Não, eu quero dizer como uma 7 Não, ela é uma 5 Eu realmente gostei do seu sorriso Shut up, Tami Ele é tão bonita Nessa parte, quem é mais grande? É minha, obviamente Não é tão bonita Não é tão bonita Não é tão bonita É muito divertido É muito divertido É muito divertido E ficou uma coisa meio novela também Porque tem umas coisas meio dramáticas no clipe Mas eu achei muito legal a música Ela realmente tem uma atmosfera latina bem forte Ela realmente tem uma atmosfera latina bem forte E eu acho isso um dos grandes diferenciais da Camila E eu acho isso um dos grandes diferenciais da Camila Porque ela tem essa origem latina E ela não esqueceu isso Pelo contrário, ela agrega muito isso nas músicas dela E traz um diferencial Porque ela não vai muito para o reggaeton Porque ela não vai muito para o reggaeton Ela vai mais para uma música realmente que é regional Exatamente Agora a gente deve perceber que o uso dos instrumentos de sopro Que são os metais Eles estão presentes ali Mas a gente percebe pelas notas Que realmente tem uma atmosfera latina E eu digo isso porque por exemplo O jazz também se utiliza desses mesmos instrumentos Assim como o reggae Eles têm uma sonoridade um pouco diferente Lembrando que o reggae nesta música Ele não está presente necessariamente nos metais E sim no baixo E como a música é conduzida Porque existem até elementos percussivos na música Então é isso que nos remete um pouco ao reggae Porque o reggae também tem elementos bastante percussivos É isso que torna o reggae ser a música que é É isso que torna o reggae ser a música que é Justamente esses elementos percussivos Agora o videoclipe é muito divertido E acho que você falou sobre a questão de ele parecer meio novela Eu acho que é uma observação válida Eu acho que é uma observação válida Porque realmente remete mesmo a um pouco de novela É verdade E a Camila também está cantando muito bem Eu acho que ela explorou bastante a voz dela Ela utilizou muitos falsetes Muitos meliscas Só que claro, tudo na atmosfera da música Nada muito exagerado, muito belting Uma coisa mais contida E combinou bastante com a música É verdade Mas de qualquer forma essa é a nossa opinião Agora queremos saber a sua opinião Deixe nos comentários o que vocês acharam desse engraçadíssimo videoclipe da Camila Se vocês tiveram mais sugestões Outro videoclipe, apresentação ao vivo dela Pode deixar nos comentários que nós lemos todos eles Aproveite e compartilhe o vídeo e clique em gostei Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo E nos vemos no próximo react Tchau